Fala pessoal, Gieta no ar, terça-feira e hoje temos o elo que vale a liderança da Série B. A gente vai falar de Série A, de Eurocopa, de Olimpíadas e vamos começar com a estreia da Seleção Brasileira na Copa América. Não foi com vitória, foi um empate sem gols contra a Costa Rica. É, vamos estar na torcida. Ó, hoje tem Havaí em campo contra o América Mineiro às 7 da noite em Minas com transmissão da CBN Floripa a partir das 5h30 da tarde. E a gente já vai ao vivo pra lá porque o Cristian de Los Santos tá na cola do leão e tá com um convidado pra chegar com a gente aqui no Gé. Boa tarde, Cristian. Boa tarde, Cacau. A gente agradece o Lucas também, lembrando a partir das 5h30 da tarde na CBN Floripa e a transmissão do jogo com imagens no Esporte TV. E aí você acompanha. A Chapecoense tá de olho no mercado porque a meta é mirar o acesso à Série A. A gente espera. Falando em contratações, o Criciúma já tá mexendo os pauzinhos pra aproveitar bem a janela de transferência que abre daqui a pouco. E aí reforçar o time pro restante do Campeonato Brasileiro. Porque a meta do Tigre é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí conta com os reforços. Faltam 31 dias para os Jogos Olímpicos de Paris e hoje a gente vai te contar a história do Pepe Gonçalves. Já é de volta pra falarmos de Eurocopa. A Itália garantiu a classificação em um jogo emocionante. Na Série C o Figueirense chegou aos 10 jogos e nós convocamos os comentaristas do GE pra analisar a campanha do Furacão até aqui. Último intervalo por aqui. A gente vai falar mais do Havaí que joga hoje valendo a liderança da Série B. Das 5h30 na CBN Floripa, 90.3 e plataformas digitais. Obrigada Christian, bom trabalho pra você por aí. Lembrando como o Christian reforçou na CBN a partir das 5h30 da tarde e a transmissão do jogo também no Sport TV. Agora a gente vai te contar a história de dois amigos que o Sport te uniu e que estão fazendo bonito representando o nosso estado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti